Meu nome é Ana Cláudia Milani Silva, eu sou doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná e pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição. Nesse Opinião Secons, eu vou falar sobre Direito à Cidade. O conceito de Direito à Cidade é um conceito que foi formulado pelo Henri Leffert nos anos 60. O livro que leva o título Direito à Cidade foi publicado em 1968, que é um ano de grande efervescência política, especialmente na França, que é de onde ele escreve. Para o Henri Leffert, o Direito à Cidade é um direito que está relacionado à retomada do valor de uso da cidade em detrimento do seu valor de troca, recuperando as características de centralidade, mediação e diferença que ele considera que são características próprias do urbano. Para o Leffert, o Direito à Cidade, esse direito a retomar o valor de uso da cidade, implica em recuperar esse espaço como obra ao invés de produto. Significa retomar o espaço urbano como um espaço de criação, como um espaço de festa e, especialmente, como um espaço da política. Isso porque, enquanto a cidade, como produto, retira os seus habitantes da esfera política, na medida em que estabelece uma relação de consumo com o espaço urbano, uma relação passiva e também excludente, reivindicar o Direito à Cidade, por outro lado, reivindicar a cidade como obra, significa retomar esse espaço como um espaço político. E aqui é importante notar a ligação entre a noção do Direito à Cidade e a noção de democracia. Para o Leffert, inclusive, as noções de organização democrática do território e autogestão são elementos indispensáveis para o próprio conceito de Direito à Cidade. O Direito à Cidade, nessa perspectiva, é o direito dos próprios habitantes da cidade a reinventar esse espaço conforme os seus desejos e as suas necessidades. Ele implica em um certo poder de determinação sobre o futuro da cidade, sobre a forma como a cidade é criada e recriada. Isso significa, também, que o Direito à Cidade não pode ser reduzido, então, a um mero conceito, a uma ideia fixa, estática, inventada por um francês nos anos 60. Mais do que isso, o Direito à Cidade é, também, uma prática, e uma prática que é mobilizada cotidianamente pelos seus habitantes, pelos habitantes da cidade, na medida em que eles reivindiquem esse poder de determinação sobre os rumos do espaço urbano e, mesmo de forma sutis, intervenha nesse espaço para transformá-lo. E, justamente, por não ser apenas um conceito, mas também uma prática, é que não é possível confundir o Direito à Cidade com o Direito Estatal Positivo. O Direito à Cidade não se reduz a um Direito Estatal Positivo, mas isso não significa que ele não tenha influência sobre o Direito Positivo. Isso é bastante notável no Brasil, inclusive. E aqui é importante fazer uma outra distinção. O Direito à Cidade não se reduz ao Direito à moradia, ou ao Direito ao transporte público, ou de acesso à infraestrutura urbana, ou às cidades sustentáveis. Ele não se reduz a nenhum desses direitos, mas acomoda todos eles, inclusive na sua forma positivada. No Brasil, a influência do conceito e da prática do Direito à Cidade sobre o Direito Positivo é bastante notável. O conceito e a prática do Direito à Cidade tiveram uma grande influência sobre os movimentos de reforma urbana que surgiram nos anos 70 e, como consequência, um impacto importante no Direito Positivo. Isso é bastante perceptível pelo Estatuto da Cidade de 2001, que é responsável por regulamentar o capítulo relativo à política urbana da nossa Constituição. Significa, então, que, embora o Direito à Cidade não possa ser resumido a um Direito Estatal Positivo, isso não significa que o Direito Positivo não seja um elemento importante de luta pela efetivação do Direito à Cidade. E, na verdade, ele é uma frente importante dessa demanda. Significa, então, que aqueles que estão pensando a Constituição devem estar atentos a essa demanda para que a gente possa ter cidades mais inclusivas e democráticas.